Muito bem, muito bem, muito bem! Mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Mário. Vamos falar hoje sobre pronomes? Vamos lá? Olha só, observe aí a aula de hoje. Aula 83, Língua Portuguesa, Pronomes Pessoais do Caso Reto, Oblico e de Tratamento. Muito bem! Você já estudou o pronome? Tenho certeza que sim. O pronome vai substituir o substantivo, substituir o nome. Muito bem! Então ele vai dar ali, vai ser um elemento de coesão também para o texto, ele vai servir para isso também. Vamos conceituar? Vamos conceituar o pronome? Olha só! Então temos aí o pronome. O que é o pronome? Pronome é a classe de palavra que acompanha, olha só, que acompanha, ou ele representa o substantivo. Ele vai representar o nome, ou ele vai acompanhar esse nome, esse substantivo. Ele serve para apontar uma das três pessoas do discurso. Você sabe? Muito bem! Daqui a pouco nós vamos relembrar então essas três pessoas do discurso. Muito bem! Olha só! Observe o esquema das três pessoas do discurso representadas pelos pronomes. Olha só! Observe aí! Vamos lá! Olha só! Então temos aqui as três pessoas que indicam o seguinte. Indicam o seguinte, os pronomes pessoais, eles classificam-se em pronomes do caso reto e pronomes do caso oblíquo. Olha só! Muito bem! Os pronomes pessoais do caso reto, aqueles que geralmente funcionam como sujeitos, olha só! Geralmente eles funcionam como sujeitos. Muito bem! E os oblíquos como complementos. Vamos relembrar aqui o do caso reto? Olha só aqui! Vou colocar aqui o lado só para você relembrar, eu sei que você já sabe. Eu, tu, ele ou ela, não é isso? Muito bem! São aqui as pessoas do discurso, do singular. E nós temos depois o nós, o vós... Opa! Saiu meio tortinho aqui, professor! E o eles ou elas. Muito bem! Eles ou elas. Essas são as pessoas do discurso, as pessoas do plural. Muito bem! Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do singular. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do plural. Muito bem, muito bem, muito bem! Então vamos lá! Olha só! Então os pronomes pessoais, eles classificam nos retos e nos oblíquos. Vamos já falar um pouco mais sobre os pronomes pessoais oblíquos. Os pronomes pessoais do caso reto são aqueles que eles vão funcionar como sujeitos, praticantes da ação, na oração. E os oblíquos, eles vão ser os complementos, né? Objeto direto, objeto indireto. Então são as características dos nossos pronomes oblíquos. Olha só aqui como nós temos aqui um exemplo. Olha só! Então temos aqui, ó... Ela leu isso para mim. Muito bem! Então notem aqui que o nosso pronome do caso reto, do caso reto, ele pratica a ação. Olha só como ele está praticando a ação aqui, né? Ele faz o papel de sujeito na oração. Ela leu, ela leu, ela está praticando a ação. Isso para mim. Olha só! O mim aqui, ele vem como complemento. Como complemento. Muito bem! Notem aqui também, na situação aqui do outro exemplo. Minha amiga me ama muito. O mi aqui é um complemento também. Muito bem! Então eles não vão ser utilizados ali como sujeito. Os pronomes oblíquos, tá bom? Então eles não vão praticar a ação. Vamos prosseguindo, olha só! Então temos aí, aqui, para relembrar aqui as pessoas, os pronomes pessoais. Tanto do caso reto quanto oblíquos. Temos aqui a primeira do singular, como eu falei. Olha só aqui, primeira do singular, eu. Tu. Segunda pessoa do singular. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Temos aqui os correspondentes dos oblíquos. Olha só! O me. Quando eu me refiro a eu, né? Para mim, olha só. Min, também ali no caso oblíquo. E comigo também eles vão trazer essa relação aqui com a primeira pessoa do singular. Então é importante que você saiba essas características aí desses elementos do caso reto e oblíquo. O tu, ele vai trazer essa característica aqui, olha. Tu. Segunda pessoa, no oblíquo. Tê, ti, contigo. Terceira pessoa do singular. No caso reto, ele ou ela. No caso oblíquo, o ó, né? Quando eu me refiro para substituir alguém. No caso masculino. O a, o feminino. Aí temos o lhe, o se, o si e o consigo. Muito bem! E temos também as pessoas do plural. Temos a primeira pessoa, nós. Segunda pessoa, vós. E terceira pessoa do plural. Eles ou elas e seus correspondentes aqui. No caso oblíquo. Nus. No caso da primeira pessoa. Conosco. O vos. Na segunda pessoa. Convosco. E temos também aqui o os, né? Falei aqui a respeito dos elementos masculinos. O as dos elementos femininos. Na terceira pessoa. Além do lhe, do se, do si e do consigo. Muito bem! Muito bem! Prosseguindo, prosseguindo, prosseguindo. Olha só! Temos aí, ó, os pronomes como elementos de coesão. Professor, elementos de coesão? Como assim elementos de coesão? Então, para você não repetir as palavras, você vai utilizar aí os pronomes pessoais. Falei aqui que ele vai substituir os nomes, os substantivos. Então, justamente, ele vai trazer essa coesão no seu texto para ficar bem mais bacana. Ok? Então, vamos lá. Olha só, observe aí. Então, temos aí. Temos aí. Aqui. Deixa eu retornar aqui. Retornando. Não, é isso mesmo, professor. Tá aí. Pronomes como elementos de coesão. Os astrônomos. O astrônomo. Olha só! Temos aqui o nosso substantivo, o nosso nome. O astrônomo. Olha só! Presta atenção! O astrônomo observa os planetas. Eles. Olha só! Temos outro substantivo aqui, ó. Eles estão muito distantes. Olha só! Por isso, ele precisa usar o seu telescópio para poder enxergá-los. Notaram aí que ele vai trazer esses elementos de coesão para não repetir? Se eu perguntasse para você, esse eles, ele trata-se de quem? Ele trata-se do planeta, dos planetas, ou ele trata-se do astrônomo? Aí você, como é inteligente, diz, é lógico, professor, é os planetas, né? Tá ali, tá no plural e tudo mal. Mas, exatamente, ele está substituindo aqui. Ao invés de ele repetir planetas novamente, aí ele colocou eles, os planetas. E aqui, no caso, o ele está substituindo o astrônomo. Então, temos aí uma das características dos pronomes. Vamos prosseguindo, prosseguindo. Olha só! Muito bem! Observe aí! Elisa e sua irmã estudam na escola. Olha só! Então, nós temos aí, Elisa e sua irmã. Dois substantivos. Olha aqui! Estudam nessa escola. Aí nós vamos utilizar aí a coesão. Olha só! Observe aí, ó! Elas estudam nessa escola. Notaram aí? Esse elas se refere a quem? Se refere a Elisa e a irmã. Elas estudam nessa escola. Muito bem! Então, notaram aí? Ele vai trazer essa característica de elementos de coesão. Muito bem! Ficou claro? Vamos prosseguindo. Olha só! Observe aí! Muito bem! Então, a aluna... A aluna... Vamos retornando aqui, retornando, retornando aqui para o exemplo B. Exemplo B. A aluna fez uma surpresa para o professor. Muito bem! A aluna fez uma surpresa para o professor. Olha aqui o elemento do pronome. Ela fez uma surpresa para o professor. Então, ele está substituindo aí o substantivo aluna. Muito bem! Substituindo o nome aluna por ela pelo seu pronome correspondente. Muito bem! Vamos prosseguindo? Vamos lá! Falando sobre pronomes. Pronomes. Pronomes de tratamento agora. Vamos trabalhar um pouco sobre pronomes de tratamento? Você sabe o que é um pronome de tratamento? Você vai utilizar ele em diversas situações da sua vida. Diversas situações. Ok! Você não vai falar com nenhum rei, nenhum príncipe, né? Mas há algumas características, alguns pronomes que você vai utilizar sim na sua vida cotidiana. Você pode utilizar ele lá na igreja que você frequenta ou em uma cerimônia. Então, é importante que você saiba esses pronomes de tratamento. Ok? Vamos lá? Vamos conceituar o pronome de tratamento? São aqueles utilizados com as diferentes pessoas, dependendo da função que elas ocupam e do grau de intimidade que temos com ela. Exatamente! Olha só! O que são os pronomes de tratamento? São aqueles utilizados com diferentes pessoas, em diferentes posições, poderíamos dizer também, não é isso? Dependendo da função que elas ocupam. Olha só! Da função que essas pessoas ocupam ou do grau de intimidade que temos com elas. Olha só! Vai depender muito da utilização, essa situação, do grau de intimidade que você tem com a pessoa, da posição que ela se encontra, ou numa situação em que você vai utilizar, numa cerimônia, por exemplo, e você vai utilizar esses pronomes de tratamento. Vamos ver alguns? Alguns? Olha só! Observe aí! Muito bem! Então, se você tem uma intimidade maior com a pessoa, você vai utilizar aqui esse pronome de tratamento, né? Você vai dizer assim, você vai tratar com pessoas íntimas, seus amigos, seus familiares e tudo mais. Então, é ali no ambiente informal, você vai utilizar esse pronome de tratamento, o você. Muito bem! Agora, se você for encontrar um príncipe, um rei, quem sabe, não é? Você vai utilizar outro tipo de pronome de tratamento. Olha só! Alguns aí, caso você encontre aí com príncipe ou com um rei. Olha só! Vossa Alteza! Vossa Alteza! Olha aqui! Vossa Alteza! Muito bem! Você vai utilizar essa nomenclatura aqui, olha! V.A. Então, para príncipes, princesas, duques. Vossa Eminência para Cardeais, né? Vossa Eminência para Cardeais. Vossa Excelência, aqui você pode utilizar, né? São para altas autoridades do governo, oficiais de Forças Armadas. Você vai utilizar esse Vossa Excelência. Até se você for escrever, mandar uma carta e tudo mais, você vai utilizar esses pronomes de tratamento. Então, é importante que você utilize e você saiba utilizar esses pronomes de tratamento. Vamos prosseguindo com outros pronomes de tratamento. Olha só! Outros pronomes de tratamento. Então, temos aqui outros pronomes aqui, olha só. Vossa Magnificência. Muito bem! Para Reitores de Universidades, você vai utilizar esse pronome de tratamento. Muito bem! Olha aqui no singular. Muito bem! Vossa Majestade para Reis, Imperadores. Vossa Meritíssima. Vossa Meritíssima. Usado aqui por extenso mesmo, você vai utilizar quando for falar com juízes de direito ou escrever uma carta, né? Então, você vai utilizar o Vossa Meritíssima. Muito bem! Mas temos mais, temos mais exemplos. Olha só! Mais exemplos aí pra você. Vossa Reverentíssima. O professor aqui quase se enrola também. Olha só! Vossa Reverentíssima. Tá aqui, olha, no singular. Muito bem! Para Sacerdotes. Exato! Vossa Senhoria. Vossa Senhoria para Altas Autoridades. Essa aqui é muito utilizada, olha só. Vossa Senhoria, né? Você vai utilizar ele para Altas Autoridades. Muito bem! É bastante frequente também em correspondência comercial, né? Geralmente, quando alguém vai te cobrar, aí eles mandam essas cartas aí, né? Vossa Reverentíssima e tudo mais. Ok? Muito bem! Então, olha só! Vamos a outro exemplo. Temos mais exemplos? Temos mais exemplos? Temos, olha só! Muito bem! Temos aí também... Temos também aí, olha só! A Vossa Santidade. Vossa Santidade no Papa. Não é isso? Quando você se referir ao Papa, você vai utilizar aí o Vossa Santidade. Muito bem! Ou, Senhor e Senhora, aquele trato mais educado com pessoas que você queira falar de uma maneira mais formal, não é isso? Num ambiente formal, utilizando esse tipo de palavra. Então, o que é importante nisso? Temos ali a nossa... Uma linguagem formal, em ambientes formais, que você vai utilizar. E também a linguagem informal, no ambiente informal, ali com os seus amigos e seus familiares, que você vai utilizar o Você, ou utilizar em ambientes mais informais, formais, né? Utilizando pronomes de tratamento, dependendo aí do contexto em que você se encontra nesse ambiente comunicativo, vai depender ali de como você vai utilizar as pessoas também em que você vai se referir, utilizando esses pronomes de tratamento. Muito bem! Falamos sobre pronomes, agora nós vamos praticar? Vamos para a nossa DLI! Olha só! Muito bem! Então, vamos às questões? Vamos ler as questões? Olha só! Então, o que você vai fazer? Você vai... Na primeira questão, diz o seguinte... Marque a opção que possui apenas pronomes pessoais do caso reto. Muito bem! Então, você vai indicar aí quais ou qual que indica pronomes pessoais do caso reto. Muito bem! Temos a questão 2 também, que diz assim, as palavras O, A, IE, são pronomes pessoais do caso oblíquo, que estão na primeira pessoa do singular, na segunda pessoa do plural, na primeira pessoa do singular, ou na primeira pessoa do plural. Temos mais uma questão, olha só, você vai reescrever as frases substituindo as palavras destacadas pelos pronomes. Ele ou ela, ou eles ou elas, muito bem, temos as três opções, você responde, daqui a pouquinho nós voltamos com a resposta. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Muito bem! Retornando aí para as nossas atividades, responder as nossas atividades, vamos ver a primeira questão. Primeira questão, olha só, então temos aí a primeira questão que indica o seguinte, indica o seguinte, já está com a resposta, já está com a resposta, diz assim ó, marque a opção que possui apenas pronomes pessoais do caso reto. Sabemos que os pronomes pessoais do caso reto, falamos aqui na aula de hoje, que eles vão fazer papel de sujeitos na oração, não é isso? Então, eu, tu, eles, são pronomes aí do caso reto. Então, a resposta correta é a letra, olha só, vamos lá. Letra D, D, letra D, tá aqui, essa aqui, exatamente, professor. Então, vamos lá. Vamos à questão 2? Vamos lá, questão 2? Questão 2, já está com a resposta aí também. Então, temos aí, ó, as palavras O, A, LHE, são pronomes pessoais do caso oblíquo, muito bem. Falamos aqui que eles são complementos, não é isso? Muito bem. Então, temos aí o O, o A e o LHE, que são pessoas, são, eles pertencem ali à terceira pessoa do singular. Poderíamos acrescentar aí o SI também, não é isso? Terceira pessoa do singular. Então, resposta correta é a letra A. Vou aqui realçar, olha só, letra A, exatamente. Vamos à questão 3? Questão 3, questão 3, olha só. Vamos retornar? Vamos retornar para nós compreendermos como funciona? Então, olha só, vamos reescrever as frases, substituindo as palavras destacadas pelo pronome ele, ela, ou eles ou elas. Muito bem, aí vamos adequar aí conforme a questão. Então, temos aí o rapaz. Nós vamos indicar ele, não é isso? Temos só um rapaz, só um sinônimo para substituir, um substantivo para substituir, então vai ficar ele. Ele realizou o trabalho com êxito. Muito bem. Marta e sua amiga. Então, temos dois substantivos aí, não é isso? É, substantivos, muito bem. Então, do gênero feminino. Então, nós vamos indicar aí, olha, Marta e sua amiga, vamos substituir por elas. Elas, 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 ó, elas foram ao passeio. Elas foram ao passeio. Quem é elas, professor? Marta e sua amiga. Muito bem. Pescadores, podemos substituir aí por eles, não é isso? Eles dormiram na praia. Olha só aí o gabarito. Olha só o gabarito aí, ó. Vamos lá? Muito bem, exatamente. Ele realizou o trabalho com êxito. Elas foram ao passeio e eles dormiram na praia. Muito bem, muito bem, muito bem. Por hoje é só. E nós nos encontramos numa nova aula. Tchau.